Olá gente, tudo bem? Eu sou o Robson Ferraz, professor do Céu Bambi, Céu Bom Sucesso É dia frio hoje, né? Dia de pintar vaso Vamos continuar com as nossas aulas sobre vasos, que tá bem legal Hoje eu vou ensinar pra vocês umas técnicas super interessantes pra gente fazer no vaso Eu já preparei um, vou mostrar aqui pra vocês ele Esse vaso foi com aquele mesmo pote que eu fiz, só que esse aqui eu fiz um pouquinho maior, um pouquinho mais alto Porque eu pretendo plantar uma planta que vai enraizar mais, vai ficar mais tempo Vai decorar a casa, o que fica muito bacana Então vamos lá, vamos começar a fazer esse vaso com uma técnica diferente Antes de começar nossas aulas, vamos aos materiais pessoal Que vamos usar hoje Lembra que eu tinha falado da tinta spray que nós usaríamos? Vamos usar tinta spray hoje, eu vou usar preta Eu tô com três cores, dois tons de azul, tô com azul turquesa E estou também com azul, esse aqui é o Zafiro O azul Zafiro, bem bacana pra gente pintar também Talvez eu use uma ou outra, mas basicamente vamos usar spray Tinta acrílica Tinta acrílica Cola branca Purpurina em pó Vamos ver se foca pessoal Olha só, essa purpurina aqui Ela é diferente daquela escolar É uma purpurina própria do artesanato Mas a escolar já resolve bastante, viu? Dá um efeito também bacana Como essa é mais em pó, ela dá um efeito metalizado Lembra que na aula passada eu comentei com vocês sobre spray dourado? Ela tem o mesmo efeito que o spray dourado Se vocês quiserem comprar o spray dourado, que é um pouco mais caro Vale muito a pena, porque o efeito na peça é fabuloso Fica muito bom Vamos precisar de fitas de tamanhos diferentes Uma tesoura Papel pra forrar a mesa, que já está aqui Um potinho que a gente vai misturar a cola branca com a nossa purpurina E a trincha, que a gente já usou a trincha da aula passada Tudo bem? Então, mãos à obra e vamos fazer esse vaso ficar bonito Pelo menos eu espero que fique bonito, tá bom? Primeira coisa, eu desenformei meu vaso Eu já passei a fita pra dar uma adiantada Aqui eu tenho fita crepe Deixa eu colocar ele um pouquinho mais pra trás Porque eu acho que fica mais fácil pra vocês enxergarem Na última aula eu cortei a minha cabeça, né? Então eu acho que agora não está cortando a cabeça Eu passei fita crepe E aí depois eu passei essa fita adesiva Que a gente conhece como durex Mas não é durex, gente O nome dessa fita é fita adesiva Que eu já perdi a ponta Ela é terrível Sempre quando vocês usarem essa fita Eu vou dar uma dica Façam isso aqui, ó Dobre sempre a pontinha dela Quem tiver Porque depois pra achar a ponta Deus nos acuda Então deixa assim dobradinho Que é fácil achar a ponta depois, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer Vou colocar minha fita Porque eu quero um espaçamento aqui interessante De concreto aparente Eu posso usar tinta acrílica pra pintar Quem não tiver o spray Vai com a tinta acrílica mesmo Não tem problema Usa a tinta acrílica sem nenhum problema Eu vou ficar em pé Agora realmente vai me cortar Porque vocês vão ver só a minha voz Então aqui eu tenho o meu vaso Tá pronto Já passei detergente Tirei toda a vaselina do vaso Vou usar a tinta acrílica Quem tiver acrílica Quem não tiver acrílica Quem não tiver o spray Vai com acrílica mesmo Não tem problema, tá bom? Pra não ter que ter tanto gasto com material No caso aqui Eu não vou Fazer uso da acrílica Eu vou usar o spray Porque o spray Ele acaba sendo Mais rápido a secagem Por ser mais rápido a secagem Eu vou conseguir mostrar pra vocês Mais rápido o efeito Primeira coisa que eu vou fazer É Eu quero Esse vaso Essa parte de cima Em preto Com dourado Então eu vou pintar Essa parte de cima dele Vamos lá Nunca encosta o spray direto Deixa eu ver se eu tenho Um Pega aqui uma caixa Pra vocês poderem entender melhor O spray Pra fazer a pintura com ele Olha só o que acontece Se eu pego o meu spray Gente E eu encosto ele muito E aperto Olha só Ele escorre Tá vendo? Olha como escorre Então a gente tem que tomar cuidado com isso Eu tenho que pintar O mais distante Possível Não encostem nunca O spray próximo da peça Que vocês vão pintar Porque vai dar errado Não vai dar certo A técnica Tudo bem? Bom Então eu tenho aqui O meu vaso Deixa eu colocar um pouquinho Do meu material pra cá É Hoje a aula é só de voz Estou me sentindo O dublador da Herbert Richard Gente Porque vai aparecer a sua voz Então Eu vou pintar Com determinada distância Né? Não vou chegar muito perto Ó E ainda assim Tá escorrendo um pouquinho Então Eu tenho que tomar um certo Cuidado Ó De sempre distante E não borrifo muito Pra ele não escorrer Por isso que eu acabo isolando Ele muito com a A fita Porque senão a fita Quanto mais larga for a fita Melhor Então vou virando meu vaso Sempre distante Como se eu estivesse aplicando Quem tá acostumado a fazer cabelo É como se fosse aplicar laque No cabelo Então eu acredito Deixa eu só aplicar mais um pouquinho aqui Faltou Na parte de cima Pronto Apliquei a minha tinta Agora Eu vou aplicar Olha só Eu vou usar O azul turquesa O azul turquesa Ele vai dar um contraste Muito bacana Com A parte preta do vaso Lembrando sempre Gente Que vai ficar aqui Uma faixa de concreto Porque eu isolei com a fita Então eu vou usar agora O turquesa Na parte De baixo Eu vou puxar ele um pouquinho Mais pra ponta Pra facilitar A pintura Vamos vir mais pra cá Só falta eu derrubar o vaso Vamos lá Olha só Eu tenho um pedaço aqui Que já escorreu Estou conversando com vocês Deu uma escorrida Não pode Nunca escorrer a tinta Quando a tinta escorre Eu vou até virar Pra vocês darem uma olhada Era bom ter uma estopa Eu vou usar Deixa eu virar Pra vocês darem uma olhada Tá vendo? Olha só que problema Se eu tenho essa tinta escorrida Eu tenho um problema De acabamento Então eu venho Segurar o vaso aqui E dou Uma limpada Como eu estou usando Uma cor mais clara Que aí no caso É o azul turquesa Isso aqui Vai aparecer muito Então assim Limpa Pode usar um removedor Alguma coisa Pra tirar a mancha Caso ela apareça Agora Eu vou usar A parte Aqui também vai escorrer Deixa eu tirar um pouquinho Pronto Ó Agora eu vou usar O azul turquesa Pra cobrir a parte De baixo Só que o meu O meu bico Entupiu Tá entupido O meu azul turquesa Infelizmente Entupiu O bico Quando acontecer isso Dá uma limpadinha Pega um Palitinho de dente Tia o bico dele Tá vendo? Coloca de volta Vê Aonde tá a sujeirinha Dentro da lata Deixa eu pegar Um palitinho Esse palitinho Que vai dar certo Vamos ver Pronto Acho que agora Vai dar certo Bom pessoal Consegui Desentupir o bico Eu usei Uma agulhazinha Pra tirar Caso aconteça Com vocês Não joguem a lata Fora Dá pra usar Tranquilamente Então vamos lá Vamos fazer Essa pintura Essa parte de baixo Não tem problema Que escorra Caso escorra Fiquem tranquilos Vamos virando O nosso vaso O tempo Tá um pouquinho Frio Então pode ser Que dê Bolha Um pouco de bolha Na pintura Não tem problema Lembrem sempre Lembrem sempre De forrar A mesa Essa mesa A gente Aqui em casa Já usa Pra Isso mesmo Mas Vocês em casa Forrem a mesa Porque tinta e spray É um problemão Olha só Como tá ficando Incrível Vai Fica um vaso Fabuloso Olha só Conseguimos pintar A parte de baixo Deixa eu pintar Esse lado De cá Agora Muito bem Perfeito Super bem pintado Eu tô vendo Que tem alguns pedacinhos De preto Que não estão Bem pintados Olha só Vamos ver se dá pra Focar aqui com a câmera Tá vendo aqui Aqui É fita Mas ainda Não tá bem preto Então a gente Volta Com um pouquinho De preto Aqui por cima Deixa eu virar Ao contrário Fica mais fácil Pra eu executar A pintura E sempre com cuidado Faz com paciência Temos todo o tempo Do mundo Nessa pandemia Né Pronto Eu tenho meu vaso Pintado Vamos deixar ele secar Eu vou tirar ele Da mesa agora Vamos deixar ele secar Um pouco Enquanto ele seca Vamos tirar aqui Com cuidado Então agora A gente vai Pra nossa segunda etapa Que é metalizar Partes que eu quero Metalizar Do meu vaso Eu vou pegar cola Deixa eu dar uma Limpadinha Nesse potinho Que tá bem sujo Pronto Passar um paninho Vamos lá Deixa eu ver Olha só Eu tenho então aqui O meu potinho Vou pegar uma quantidade Ó Considerável de cola Vocês vão conseguir Enxergar Coloquei a cola Muito bem Aqui Dá uma olhada Esse aqui tá Pela metade Mas acho que Eu vou conseguir Mostrar pra vocês Como é essa purpurina Vou jogar pelo alto Olha só Ela é um pó Extremamente fininho É um pó mesmo Essa é a purpurina Própria Até pra pintar Fazer pintura corporal Ó Tá vendo? Ela é diferente Daquela purpurina Escolar Que a criançada usa Mas a purpurina escolar Que a criançada usa Também é facílimo De fazer Gente Pode fazer O resultado Fica bem parecido Não fica estranho Ó Eu vou fazer Como se fosse Uma tinta mesmo Uma tinta Dourada Né? Ó Venho Venho misturando Todo o pó Ó Cuidado pra não inalar o pó Na hora que tiver Fazendo a mistura Ele vai ficar Uma cola Com tom Bom gente Voltamos aqui E Deu tempo até de eu tomar um café Pra esperar secar Então a gente tinha agora A peça seca A vantagem do spray É que seca muito rápido Então já posso mexer na peça Não deu nem Trinta minutos Que eu esperei secar E aí eu vou começar A tirar agora Então A minha fita Eu já deixei uma pontinha Aqui pronta Pra puxar E aí eu venho Puxando com cuidado Pra manter O isolamento Ó Deixa eu virar aqui Pra vocês Ó Pra eu manter O meu isolamento Se não tiver Se não tiver A purpurina Se não tiver O spray Pessoal Eu já acho Que fica incrível Essa estética Do concreto Eu acho incrível Eu gosto muito Da estética Do concreto Eu acho incrível Pendurar um vaso Desse jeito Com essa cara De pote de arroz Porque vocês sabem Que é um pote de arroz Que eu Fiz uso E aí vocês estão vendo Que tá ficando Por debaixo A fita Ó Borrou É Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Tá vendo Deu uma borrada Eu isolei mal A fita Pode ser que aconteça isso Isso tem muito a ver Com a prática Quanto mais prática Eu tenho Menos erros Assim Eu vou Cometer Nas minhas peças Ó Deu mais uma borradinha Aqui Mas aí a gente Tenta Dar uma Disfarçada Depois Pintar com spray Gente Pode ser que dê erro Vocês vão ter problema Em uma Duas Três peças Vai acontecer É normal É Não é fácil Pintar com spray É muito mais fácil Nós pintarmos com pincel Do que pintar Com spray Porque o spray Ele é mais difícil Mesmo de lidar Você tem que ter uma Boa prática Pronto Deixa eu colocar Minha fita aqui No cantinho Olha só Então Eu já tenho Uma parte do vaso Todo em concreto Aparente Só essa aparência Do vaso Eu já acho Ela Magnífica Eu já acho Incrível Que fique muito bem Assim o vaso Agora eu vou partir Para a pintura Com o pincel Junto Com a minha Purpurina Que eu fui misturando Então Dou mais uma misturadinha Que ela estava aqui paradinha Eu fiz demais Vocês podem fazer menos A cola Ela também tem um problema A cola Ela escorre Então Começa Pela parte De cima Vem passando Com todo cuidado Ó Eu venho Bem próximo Da linha Tomando O maior cuidado Possível Eu vou fazer o seguinte Para facilitar Para vocês Vou pegar uma fita crepe Para não acontecer isso De escorrer Olha só Só não apertem A fita crepe Muito Nessa tinta Ó Ela ainda não está Bem seca Vem aqui Isolo Toda a parte De baixo Para a cola Não escorrer Embora Eu vou dizer uma coisa Se a cola Ela escorrer Ela também Dá um efeito Muito bacana No turquês Vai ficar com uma cara Meio que de cupcake Sabe É Fica legal Não fica estranho Então se Não quiser pôr a fita crepe Só não apertem muito Tudo bem É O efeito Fica muito bacana Então vamos lá Vamos continuar Eu venho aqui Pintando Com todo cuidado Possível Ó Não é porque eu passei A fita crepe Que agora eu posso Jogar um monte De cola Venho Com o meu pincel Esse aqui O concreto Quase que nem Vai ficar Aparente Vai ficar Só uma linha De concreto Aparecendo Deixa eu virar O vaso Para vocês verem Ó Olha que perfeito Que fica Eu acho Esse efeito Do dourado Com spray É muito rápido Vocês fazem Vários vasos Ao longo do dia Para presentear Natal Um aniversário É muito legal Porque é um vaso Artesanal Feito pela pessoa Tem toda uma história De técnica Para a gente Para a gente Poder discutir Deixa eu virar Mais uma vez Sobrou um montão De cola Vou pintar um monte De vaso Tem um monte de vaso Aqui em casa Eu vou aproveitar Essa cola toda Para fazer pintura Nos vasos Que faltam Aqui em casa Aqui em casa A gente tem Bastante plantas Vocês estão vendo Aqui no fundo É E nós usamos Bastante vasos Assim Vocês podem fazer Um vaso Uma dica Bem legal É Ano passado No Cell Bambi Nós fizemos O amigo planta É Eu sou daqueles Eco chatos Sabe Que acredita Que o mundo Tem que estar Cheio de planta Para o mundo Ser feliz Então A gente fez Um amigo planta Como funciona O amigo planta Sorteamos os nomes E cada um Trazia Para o seu Amigo sorteado Uma planta Né E aí a gente pode Fazer esse vaso Faz o amigo planta Na casa de vocês Para comemorar Alguma data especial Teve o dia das mães Que já passou Mas o dia dos pais Eu acho super legal O homem receber flor Acho bacana É Passem bem A cola Verifiquem aonde Não entrou cola Que as vezes A cola não adere Por conta do óleo Então a gente pinta bem Vamos lá Super bem pintado Agora Vamos a etapa De esperar a secagem A cola É interessante É A gente Esperar Ela dar uma boa Secadinha Porque A cola Ela escorre Ela tem essa tendência De escorrer Ela não seca tão rápido Quanto a tinta Então vou dar uma pausa No vídeo Depois eu vou voltar Com o vídeo Para mostrar para vocês Vocês também podem dar Um acabamento dourado Na parte de cima Do vaso Não sei se eu faço Isso no meu Estou com vontade Mas acho que não farei Vou deixar Ele assim mesmo Preto em cima Turquesa E vou pintando Outros vasos aqui Já já eu volto Para mostrar o resultado final Gente, vamos lá Eu vou tirar as fitas Do vaso agora E aí Deixa eu achar a pontinha Vamos lá Virar o vaso Vira, vira, vira Ó Então eu tenho A primeira fita Da parte de cima Que é o que isola O preto do concreto Eu venho aqui Com a pontinha Venho puxando Com cuidado E aí eu vou manter O meu concreto Olha só que incrível O concreto aparente Esse aqui Ele ficou pouco aparente O concreto Eu prefiro mais Concreto aparente Eu acho que a estética Sempre do concreto Muito melhor E foi aquilo que eu falei Se não tiver A purpurina Não tiver a tinta spray Deixa eu ir virando o vaso Que aí vocês Podem ir enxergando Ó Vou puxar o vaso Mais pra cá Ó Vamos lá Não tem problema Porque É Sua ideia Do cimento Ele já é incrível Na próxima aula Eu vou ver se eu passo Uma técnica De vaso de cimento Pra vocês Onde a coloração Já vai no cimento Que também fica incrível Então eu venho Puxo toda a minha fita Vamos lá Vamos lá Aqui puxando Tá um dia frio Vai demorar Pra secar cola Eu ia esperar Secar mais um pouquinho A cola Mas vai demorar Né Se vocês quiserem Aquele efeito De cola escorrida Algumas outras ideias Sejam criativos Aí Criativas Usem Inovem Errou um vaso Cimento Gente É baratíssimo Então É fácil De conseguir cimento É Faz Em vez de fazer Um vaso por vez Deixa pelo menos Aí É Três Quatro vasos Prontos Pra produção Porque se você já Deixar pronto Você errou um Perfeito Você já tem um outro Vaso Pronto pra fazer E lembrando Sempre Se for tinta acrílica Errou Burrou Eu consigo tirar com água Água e sabão Eu esfreguei Eu consigo lavar o vaso Nesse caso A tinta spray Já não é possível Então a tinta spray É interessante Eu já ter uma técnica De pintura um pouco melhor E um pouco mais de cuidado Porque se não Pode ser que aconteça Que eu erre E não dá pra consertar Dependendo da cor que eu usar Como por exemplo Eu usei o preto O preto é uma cor Que é difícil Você limpar e cobrir Com uma outra cor Porque o preto É a cor mais escura De todas Então vai ser um pouquinho Mais difícil Agora eu vou tirar Da parte De baixo Do vaso Olha só Já deixei a pontinha aqui Puxada Ó Talvez escorra um pouco Da minha cola Paciência É que eu não vou ter Tempo De Opa Ó Tá saindo um pouco Da minha tinta Porque ó Tá vendo O tempo frio Pode ser que aconteça isso Então não puxa Com muita velocidade Se for um dia de calor Aí fiquem tranquilos Pode puxar Com vontade Que a tinta Ela não vai se desprender Do cimento É que como o dia Tá um pouco Mais frio Eu aconselho Eu aconselho vocês Virem puxando Bem vagarosamente A A fita Ó Ele vai Desprendendo Um pouco Do vaso Depois eu faço O retoque nele Dá pra fazer o retoque Eu coloco uma folha Ó Tá vendo Onde escorreu É Eu coloco uma folha De sulfite Ali por cima Simples Passo o spray Em cima De novo Só cuidado Pra não passar Sobre A Cola Tinta spray Ela dura muito Muito mesmo No vaso Ela é uma tinta Automotiva Então vai durar Bastante Vamos virar aqui E vamos puxando Sempre devagar Por conta Do dia Mais frio Ó Minha cola aqui embaixo Tá quase pingando Ó Quando eu tento puxar Com muita velocidade Ele vai escapar Pronto Salvei Uma parte do vaso Algumas partes Ficaram mais escuras Aí eu retoco Depois Com o pincel Não tem problema E eu vou ter Um vaso Quando essa cola Secar Eu vou ter Um efeito Dourado Muito bacana No vaso Ó A minha tinta Desse lado aqui Tá acontecendo Um desastre Olha só Tá vendo Quando acontecer isso Gente Não se desesperem Dá pra retocar É tranquilo É até bom Que aconteça Esses erros Por quê? Porque vocês vão ver Que acontece Por mais que eu tenha A prática com vaso Vai acontecer De arrancar um pedacinho Da tinta Vem tinta junto Porque a tinta não secou O tempo não contribuiu Minha ansiedade Não ajudou muito Lembrando sempre Que os Os Trabalhos artesanais É Por que que eles são bons Pra ansiedade? Porque a gente tem que trabalhar Isso mesmo, né? A paciência Ó Vem com paciência Puxando Como eu não esperei Nem Meia hora Lascou um pouquinho Da tinta A gente perdeu Um pouquinho Da tinta Mas esse Está pronto O nosso vaso Eu falei pra vocês Na semana passada Que nós faríamos Um O furo no vaso Só que eu estou com problema Na furadinha Ainda não apareceu Não peguei Minha furadinha De volta Eu percebi agora Que ficou um pouquinho Torto A minha linha Do vaso Olha só Mas está aqui Um vaso pronto Eu tenho então Preto, dourado E azul turquesa Onde eu posso Colocar aí Uma planta Depois a gente vai Fazer um tutorial Sobre plantas De quais plantas São interessantes Para ambientes internos Ambientes externos Esse vaso aqui Eu produzi ele Para ficar no ambiente Interno Mas A gente pode usar Em ambientes externos Principalmente esse daqui Porque ele é feito Com tinta spray Tinta acrílica E tinta spray Suportam bem As ententérias Então fiquem Tranquilos Tá bom? Bom A aula Dessa semana É essa Semana que vem Eu vou ensinar Uma nova técnica Com cimento E Xadrez Sabe aquela bisnaguinha De xadrez Eu vou colocar aqui do lado É Que a gente já atinge O cimento direto Então o cimento Ele vai ganhar toda a cor E aí eu também posso aplicar Outros tipos de técnicas Sobre o vaso Tá bom? Vamos fazer uma técnica Em degradê Em spray também Gente Até a próxima semana A gente se vê até lá Fiquem em casa Tá bom? Tchau, tchau